Aquela novela da construção da Praça de Esportes e também cultura no Jardim Atlântico em Aracatuba continua, são muitos e muitos anos que a gente vem mostrando isso aqui no SBT Interior e a obra parada ou caminhando sempre muito lenta, viu? Essa semana a Prefeitura criou uma comissão gestora que deve acompanhar o andamento da construção. Sete anos de espera por uma construção que nunca foi entregue. Essa é a realidade vivida por moradores do Jardim Atlântico em Aracatuba. Desde 2012, eles aguardam a abertura dessa Praça de Esportes e Cultura que deveria ter quadra poliesportiva, pista de skate, equipamentos de ginástica e até um auditório. Mas o tempo passou e as promessas só ficaram no papel. É uma novela, é um descaso também, né? Porque as crianças hoje, as crianças ou adolescentes, eles não têm atividade nenhuma aqui no bairro. Não têm nenhum tipo de recreação, nem cultural, nem esportiva. E isso está deixando muito carente. Aqui o Atlântico está sendo esquecido pelo município. A praça, que tem o governo federal como responsável pela maior parte dos investimentos, já deu o que falar na cidade. A obra foi iniciada e paralisada. E agora o Executivo nomeou uma comissão gestora com oito servidores municipais que devem acompanhar de perto o andamento dos trabalhos. A coordenação dessa comissão é da Secretaria do Planejamento. Porque hoje essa questão da obra, ela é a prevalente. Então prevalece essa situação da obra. Mas a comissão é bem ampliada, mesmo porque é um projeto grande, um projeto amplo, que envolve várias políticas públicas, várias políticas sociais do município. O prazo para que a obra fique pronta é junho deste ano. Mas segundo a prefeitura, até dezembro, todos os equipamentos precisam estar instalados e a praça de esporte funcionando. Só que se isso não acontecer, a prefeitura pode ter um problemão nas mãos. Teve um investimento aí da ordem de 500 mil reais. Em função de divergências também no projeto, uma discussão aí com a empresa que pegou a obra inicialmente. Aí essa empresa abandonou a obra. Se não for possível aditar um maior prazo de convênio, e ela não foi terminada até o final deste ano, ela tem um impacto financeiro da devolução desses recursos corrigidos para o governo federal. Prejuízo para o município e muita insatisfação entre moradores. Quando a gente quer que as crianças brinquem, tem que levar para fora do bairro, né? Porque aqui não tem nada. Aqui até o transporte é difícil. Então essa obra aqui é um dinheiro que já foi investido e não tem nada funcionando, né? Aquele reflexo da ineficiência pública que eu sempre gosto de falar aqui no SBT Interior. Falta planejamento, falta boa vontade, falta gestão e dá no que dá, né? Em muitos casos pode virar um elefante branco aí que vai trazer ainda mais transtornos para os moradores aí do Jardim Atlântico em Arasatuba. E aí E aí